É tão tarde, amanhã já vem, todos dormem, a noite também. É tão tarde, amanhã já vem, só eu velho por você, meu bem. Lá no céu, deixam de cantar. Os anjos foram se deitar. Uma mãezinha precisa descansar. Morre anjo, papai, pai, lindina. Põe, pói, 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 cá da preia. É essa menina que tem peru de carinha Oi, 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 oi da cara brilhar É essa menina que tem medo de carinha É essa menina que tem medo de carinha